Estou me segurando para não disparar. Oi, bom dia pessoal. Eu sou Marili dos Santos. E que bom que vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui. Alagoana, nordestina e brasileira, Marili dos Santos representa bem a força e a simpatia da mulher. A caravana descobriu em Pojuca, região metropolitana de Salvador, essa história de vida que desenha a realidade do esporte em nosso país. Nascida em Joaquim Gomes, a 71 quilômetros de Maceió, Marili saiu da roça, correndo em busca de oportunidades. Eu era aquela menina levada, eu corria 3 quilômetros para comprar um pacote de bolacha, a gente chamava de bodega, um pacote de bolacha seco mesmo. Todos me acham assim, que eu já sou uma maratonista desde criança, porque eu corria desde 5 anos de idade para dar recados, para trabalhar, para brincar também, porque eu brincava muito, de corrida, de corrida de saco, corrida picula mesmo, a gente fala que não tinha serra alta, não tinha descida difícil para mim. Aí comecei já correndo com 18 anos, com 19 comecei a despontar, com 19 anos a gente me deu juvenil, aí eu comecei correndo com as meninas adultas, eu garota ainda, e ficavam todos, ah, quando essa menina crescer, acho que vai ser uma das melhores atletas e aconteceu. Eu sou uma maratonista desde criança. Uma vida regida por regras, horários e disciplina. Marili está longe das mordomias dos grandes centros. Na zona rural, o seu perfume é o suor. Só a força de vontade não basta, tem que vencer todos os dias. É muito difícil a gente vir de lá de baixo, não tinha patrocínio nem nada, patrocínio nenhum foi bater na minha porta, eu comecei a aparecer, graças a Deus. Eu fiz com que a gente tivesse um, alguém enxergasse ali que a gente está fazendo uma coisa melhor no atletismo. Tive muita coragem, muita determinação e fui corajosa mesmo e caí no mundo mesmo, no mundo, quer dizer assim, numa parte boa, né? Como eu me inspirei em vários maratonistas, tipo Vanderlei Cordeiros e outra Marcia Narloque, acho que eu peguei o caminho deles ali e também acho que outras crianças também, outros adolescentes, se inspiram muito em mim. Que não é muito fácil, né? A gente chega lá, mas se a gente tiver coragem, a gente chega. Pois é, os resultados provam que Marili chegou. Quatro pódios de São Silvestre, conquistas em maratonas nacionais e internacionais. E a honrosa participação em Jogos Olímpicos em Pequim em 2008. Gilmário Mendes é um dos responsáveis pela carreira vitoriosa da atleta. O casal também se deu bem fora das pistas. Juntos há 15 anos, os dois têm muita história para contar. O meu sonho era sempre chegar na Olimpíada. Nem só eu, como todos os atletas. São quem me ajudou em tudo isso, né? O Gilmário que está aqui, né? E passamos por várias barreiras, várias dificuldades. Várias dificuldades, mas é assim que a gente chega lá. Gilmário me inspira desde o primeiro dia que eu ouvi. Ao lado de uma grande mulher, tem que ter sempre um grande homem também. Isso aqui. Construir o sonho de Marily é fácil, porque assim, a parte que ela faz, né? Que é a parte prática de ter que treinar, ter que ter os resultados, ter que ter essa busca de todo dia, tem que ser amparada por alguém que pense. Então, alguém que planeje as viagens, alguém que tenha um contato com o patrocinador, alguém que marque as entrevistas, alguém que estude para estar atualizado com o treinamento, com a questão dos medicamentos que ela pode e que não pode tomar, com as alergias que ela tem. Então, assim, quanto mais próximo a gente está, melhor. Então, formamos um casal que temos a proximidade afetiva, mas além de tudo, tem que ser um exemplo profissional para outros atletas que nos procuram. Exemplo que virou uma empreitada. O legado que Marily e Gilmário querem deixar para o esporte vai além das conquistas. A casa onde moram, na zona rural de Pojuca, pertinho de Salvador, é moradia e centro de treinamento para atletas que buscam o estrelato no atletismo. Sonhos que esses dois querem compartilhar com outros atletas. O sítio começou apenas com a estrutura de uma casa, mas hoje em dia a gente já tem em três alojamentos, né? Tem a casa que seria a base, onde a gente assiste vídeos, a gente vê revistas. Tem a parte feminina, onde elas têm o espaço delas, a privacidade delas. Tem um alojamento masculino com capacidade para 12 atletas. Não só o conforto que a gente tem que dar, a gente tem que dar também um estilo de vida que não seja muito distante daquilo que esses atletas estavam acostumados. Estou fazendo uma coisa que sempre quando eu comecei, se tivesse alguém que me desse essa ajuda também, quem sabe também ia ser muito bom, né? Não foi tão fácil para mim, assim, encontrar já um centro de treinamento. Isso representa muita coisa para a gente. 90% do que é investido aqui foi a premiação que Marili ganhou durante esses 15 anos de carreira e que às vezes ganha uma premiação e aí a gente reverte uma parte para aqui, porque é o local onde ela tem como referência para o treinamento. Tem o nosso esforço, nossa premiação que temos da corrida. Muita gente tem patrocínio, não sei se tem determinação agora de tentar meter as caras, fazer um centro de treinamento e eu estou tentando fazer e já está 90%, já quase tudo pronto. Isso representa para mim, assim, uma coisa muito rara. Fico muito feliz por esse treinamento, por essa família reunida que nós temos aqui. O esporte da minha casa está nem só para atletas como nossos amigos, né? E se quiser me visitar, está à disposição aqui, principalmente para ver a nossa rotina também. A gente precisa mostrar ao Brasil que o Brasil pode investir nele mesmo, já que a Olimpíada de 2016 é ali. A gente precisa de uma sociedade que pratique mais esporte. E eu agradeço muito a Caravana do Esporte, a ter mostrado para o Brasil inteiro quem são os brasileiros que realmente estão fazendo esporte. Marili é uma dessas pessoas. Como a semana era de treinos preparatórios para as competições nacionais, Marili não conseguiu participar da caravana, mas fez questão de enviar seu representante. Estou felicíssima por ele ter participado, né? Porque é da mesma turma, da mesma equipe. Fazemos treinamento sempre juntos. Então, quando não pode, o outro já pode, né? Tivei uma oportunidade, né? Acho que eu já estou na fileira aí, na primeira fila. Então, se tiver uma oportunidade, estou pronto para o que der vim. Como um bom baiano, José Everaldo, maratonista, se divertiu nas clínicas de atletismo. O grandalhão, de quase 1,90m, brincou como criança. Everaldo é assim. Um cidadão entre tantos brasileiros que, com estrutura ou não, venceram no esporte. Mas, afinal de contas, o que é vencer no esporte? Essa vontade de vencer a dificuldade, você busca no esporte, que é um incentivo bom. A minha vida foi dura, a minha mãe teve 18 filhos e a gente passou muita dificuldade. Eu não quero isso para a minha família. Eu quero que minha família, meus filhos, minhas duas filhas tenham a vida melhor que eu não tive. No esporte, você encontra dificuldade, mas encontra muitas vitórias e alegria também. Eu conheci como Paraguai, Argentina, Caracas, Venezuela, fui participar do Sul-Americano de Maratona, fui vice-campeão, quinto na Maratona de São Paulo, em 2010. E eu acho que é daí que me trouxe a certeza que o esporte é mais do que eu pensava, é mais do que eu posso até chegar lá, os objetivos. Sua história agora é de todo mundo. É exemplo e uma das importâncias que é a ESPN vem abrindo as portas para o atletismo, né? E aí vai ser um incentivo a mais, na Bahia e no mundo. Com essa reportagem, com essa entrevista, com o pessoal lá no sítio fazendo essa cobertura geral, nosso treinamento, com certeza de que vai ser uma porta mais aberta para o atletismo. E aí E aí E aí E aí